O princípio da insignificância e o posicionamento do STJ. Sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e acerca desse princípio eu quero conversar um pouco com vocês nesse vídeo. Vamos entender um pouco mais do que se trata o princípio da insignificância ou o princípio da bagatela. Essas expressões são sinônimas, então quem for estudar ou algum simpatizante da nossa área jurídica que quiser ler, se se deparar com o texto do princípio da insignificância ou o princípio da bagatela, as expressões são sinônimas. Desde logo eu informo para vocês que para o reconhecimento do princípio da insignificância é necessário o preenchimento de alguns requisitos, que eu falarei em breve. Em algumas áreas, nem mesmo com a presença desses requisitos é autorizado a aplicação do princípio da insignificância, por exemplo, na justiça militar e nos crimes contra a administração pública. Inclusive, com relação aos crimes contra a administração pública, o STJ editou a súmula 599 que estabelece o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Os requisitos que devem estar presentes para a aplicação do princípio da insignificância são a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. E qual que é a consequência do reconhecimento desse princípio? Já falamos que não são todas as áreas que aceitam e as que aceitam exigem o preenchimento dos requisitos. Então, por que é tão difícil o reconhecimento do princípio da insignificância ou do princípio de bagatela? Porque esse princípio vai retirar a tipicidade material da conduta do agente. Portanto, o agente não terá praticado um crime, uma vez que as condutas que são punidas pelo direito penal são aquelas que são violadoras aos bens juridicamente relevantes. Se o bem não é juridicamente relevante, a conduta do agente é atípica. Sendo uma conduta atípica, ele não pratica nenhum crime. Por isso que é exigido todos aqueles requisitos que eu mencionei. Quando nós estudamos o princípio da insignificância ou o direito penal como um todo, o que nós temos que ter em mente é que o direito penal é o braço armado do nosso ordenamento jurídico. Ele é o que a gente chama de última rácio. Ele é a última razão. Ele só é acionado quando os demais ramos do direito falharam. Então, não é qualquer conduta do agente que vai merecer uma reprimenda do direito penal. Tem que se ter um filtro, tem que se ter um crivo para que realmente possa punir as condutas que são violadoras dos bens juridicamente relevantes ao nosso ordenamento jurídico. E uma outra oportunidade, eu já gravei um vídeo acerca do entendimento do STJ e a aplicação do princípio da insignificância a um caso de furto de alimentos no valor de R$ 56,00. Esse vídeo já está disponível no meu canal. Quem quiser, por favor, conferir, confiram e se gostarem, por favor, deixem o seu like. De novo, a Corte Superior, ela aplicou o princípio da insignificância, mas dessa vez, num furto de dois filés de frango que somavam a monta de R$ 4,00. Inclusive, nesse caso, o ministro relator Rogério Schietti Cruz, ele mostrou bastante indignação com a movimentação da máquina judiciária para punir um autor de furto nesse valor irrisório. R$ 4,00 equivale a 0,5% do salário mínimo brasileiro. O que causou espanto ao ministro foi esse processo ter chegado até o STJ para que analisasse o recurso de habeas corpus impetrado pelo réu. De acordo com o entendimento do ministro, esse processo deveria ter sido extinto lá na origem, com o acolhimento da tese de defesa, que era justamente o reconhecimento do princípio da insignificância. O ministro Sebastião Reis Júnior também teceu duras críticas à advocacia e ao Ministério Público, esclarecendo que se esses órgãos não insistissem em teses superadas e aplicassem os entendimentos e jurisprudências do STJ, muitos processos tramitariam de forma muito mais rápida e, consequentemente, de forma mais eficiente e econômica. Para quem está estudando por exames unificados da Ordem dos Advogados do Brasil em concursos, em geral, de uma forma geral, principalmente a partir da segunda fase, a primeira fase não é cobrado muito o princípio da insignificância justamente por ter essas peculiaridades. Mas em segunda fase e nos exames orais, para os concursos que admitem, é cobrado bastante o conhecimento desse concurso, desse princípio. Então, é imprescindível que o candidato e o estudante esteja bem preparado, conhecendo bastante o teor do princípio da insignificância.